Aqui, pessoal, na nossa última carreirinha aqui do bico, do barrado, a gente vai fazer dessa seguinte forma. Fiz, emendei aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, e aqui eu venho nesse espaço aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aqui dentro desse espaço, já aqui na parte dos pontos altos duplos, eu vou trabalhar ponto picô, né? Faço um, volto aqui na alcinha, vou no próximo espaço, mais um ponto picô, próximo espaço. E aqui eu tenho três pontos picô. Certo? Agora, aqui nesse próximo espaço, vou trabalhar um ponto picô com seis correntinhas, tá? Três, quatro, cinco e seis. Volto aqui, ó, prendo com um ponto baixo. E aí, eu sigo agora trabalhando mais três picô de três correntinhas. Mais um. Mais um. E mais um. Então, a gente trabalha três pontos picô normal de um lado, aí vem o de seis correntinhas no meio. E aí, eu vou få ter efeito. Esse nó não dá pra mim. E aí... E aí...